Fala pessoal, tudo bem? Estou aqui com mais um vídeo e pessoal, hoje eu estou aqui no Murder Mystery 2 Eu quero muito ver como é que é esse item que eu vou estar comprando e eu já vou mostrar pra vocês qual item que é, tá bom? E já deixa aquele like, se você não for inscrito se inscreve e ativa as notificações Ativa aí as notificações, eu preciso saber aí quem que é o Murder, quem que é o xerife, porque eu não sei Já sei quem que é o Murder, já vi o Murder ali, calma, calma, já vi o Murder, deixa eu vir pra cá porque eu já vi quem que é o Murder, né? Eu já sei aqui quem que é o Murder, é, eu já sabia quem que era o Murder, só que ele não deu muito certo, né? Não deu muito certo, deixa eu ver aqui o que que ele, tem alguém aqui, deixa eu ver aqui que esse amigão aqui Ah, ele me deu um item, olha isso que legal, dois itens, beleza pessoal, ganhei uns itens aqui, ó Vamos pegar os itens, muito obrigado, muito obrigado por esses itens aí, amigão, muito obrigado Ganhei dois itens, muito obrigado, olha o item que eu ganhei, pessoal E esse outro aqui também, legal, bem legal, esses itens que eu ganhei, né? Mas tudo bem, tudo bem E eu vou mostrar pra vocês qual item que eu vou comprar, né? Esse daqui, ó, eu vou estar comprando isso daqui, ó, que vai ser mil Robux, isso mesmo vai ser mil Robux Já vamos comprar aqui, vamos comprar, ó, deixa eu ver, é isso mesmo, ó, vou comprar aqui, comprar E aí eu vou ter que fazer o que? É, eu vou comprar mais aqui, ó, vou comprar mais esse daqui Pronto, pronto Já consegui, ó, deixa eu ver, vamos comprar, deixa eu ver Deixa eu ver aqui se eu vou comprar esse daqui mesmo Por quê? Porque tem esse outro aqui também, tem esse daqui, tá vendo? Deixa eu ver qual que eu vou comprar, pessoal, ó, tem esses daqui, mas eu não sei É, eu acho que eu vou comprar esse daqui mesmo, porque é o de mil Robux E eu quero muito ver como é que é esse daqui, ó Quero muito ver como é que é Eu acho que é bem legal, né? Tem esses daqui também Esse daqui, ó, deixa eu ver Ah, esse daqui é bem legal também, pessoal Quer dizer, eu acho que todos aqui são bem legais Mas eu vou estar comprando esse daqui, por quê? Porque eu quero muito ver como é que é Mas eu acho que eu preciso... É, vou comprar, vamos comprar aqui, ó, beleza Já comprei, pessoal, olha isso que legal Comprei esse item aqui, ó Muito legal, pessoal, bem legal mesmo Já comprei E como é que faz pra mim usar esse item? Porque eu não sei muito bem Eu tenho que ver aqui, né? Beleza Ah, legal, legal Já estou usando esse item Eu só preciso ver como é que é Nossa, olha isso que legal, pessoal Muito legal esse item de mil Robux Muito legal mesmo Ia ser mais legal se eu fosse aí O xerife Não, o xerife não sei Mas acho que se eu fosse o Murder Ia ser bem legal Mas tudo bem, tudo bem Deixa eu ver se tem alguém ali É, tem um pessoal ali Eu não vou ir pra lá não, hein Não vou ir pra lá Deixa eu pegar aqui, ó Beleza Deixa eu ver o que o pessoal tá fazendo ali Calma, calma Não, ele era o Murder Porque toda vez isso acontece Eu sempre vou pra quem é o Murder Eu comprei isso daqui Eu quero muito ver como é que é O que que dá pra fazer com isso daqui Porque eu não sei o que que eu consigo fazer, né? Mas tudo bem Inocente Beleza Eu quero ser o Murder Mas eu nunca sou o Murder Eu nunca sou o Murder Eu não sei porquê Mas tudo bem Tudo bem Tem como eu vir pra cá Eu acho que não, né? Eu acho que não Mas vamos ver Vamos ver aqui quem que é o Murder Quem que é o xerife Porque eu não sei Calma Calma aí Qualquer um aqui pode ser o xerife e o Murder, né? Deixa eu vir pra cá Deixa eu pegar aqui, ó Vamos pegar isso daqui Beleza Calma, calma Eu pensei que era ela, pessoal Pensei que ela ia ser o Murder Mas eu acho que não, né? Eu acho que não Vamos ver Vamos ver se eu encontro aí quem que é o Murder Deixa eu ver Tem alguém aqui? Não Aqui não tem ninguém Beleza Beleza Eu preciso descobrir quem que é o Murder, né? E quem que é o xerife também Porque aí Eu posso ficar, né? Sabendo quem que é o xerife e quem que é o Murder Mas eu ainda não sei Oi, moça Tudo bem? Tudo bem, mocinha? Tudo bem Deixa eu pegar aqui, ó Beleza Pegando aqui algumas moedas, né? Vamos lá Deixa eu continuar aqui Beleza Tem mais algumas moedas pra cá Mas quem que é o Murder? Deixa eu ver Eu acho que tem alguém aqui Não Não tem ninguém ali Eu não sei quem que é o Murder, pessoal O Murder, eu acho que ele passou por aqui Não sei o que que tá acontecendo Ah, xerife ganhou Legal Vamos ver, pessoal Eu quero muito ser o Murder Eu quero ser o Murder Mas tá muito difícil de eu ser o Murder Porque eu não sei Eu não sei porque eu não consigo ser o Murder Deixa eu abrir uma caixa dessa daqui Vamos ver o que que eu consigo ganhar Beleza E vou abrir mais uma É, eu acho que eu consigo abrir mais uma caixa É, consigo abrir mais uma caixa dessa daqui Vamos lá Só pra mim ver aqui o que que eu consigo ganhar, né? Beleza Vamos ver, pessoal Inocente De novo De novo eu sou inocente Vamos ver aqui, ó O que que o pessoal tá mandando aqui pra mim Que eu não sei Hum, esse daqui eu já tenho, né? Mas Tudo bem, tudo bem Vamos ver se ela vai me dar esses itens aqui Eu não sei Eu não sei Se ela vai me dar esses itens Ou se ela está me mostrando os itens que ela tem, né? Eu não sei Eu vou fazer o que? Vou falar assim Muito obrigado É, não me deu o item Mas por que você não me deu o item? Mas tudo bem, tudo bem Eu preciso descobrir aqui, ó De novo Quem que é o Murder E quem que é o xerife, né? Vamos ver Olha Tem um lugar aqui que é bem bonito, pessoal Esse lugar aqui é bem bonito Eu vou ganhar, pessoal Eu vou ganhar aqui agora Porque Porque eu vou ganhar Eu vou ganhar Calma aí Alguém passou por aqui, ó Calma aí Já sei quem que é o xerife Calma, xerife Já sei também Quem que é o Murder Eu não sei quem que é o Murder Eu não vi Eu não vi quem que é o Murder Calma Eu não sei Já sei Já sei quem que é o Murder Calma, já sei quem que é o Murder Beleza Deixa eu pegar aqui, ó Não, eu não consegui pegar O que que eu tava Eu pensei que aqui era Não, não era Não era Eu pensei que o xerife tava, né? Mas tudo bem Quem que é o Murder? Calma Eu acho que aquele amigão É o... Eu não sei quem que é Eu não sei Calma aí, vamos ver Vamos ver O que 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 tá acontecendo? Ah, ganhamos Pessoal, eu sou o Murder Olha isso que legal Agora eu sou o Murder Vamos lá, vamos lá Vamos ver Quem que é o Murder Eu não sei quem que é o Murder Não sou eu, tá bom? Não sou eu Eu sou o Murder Olha isso que legal Calma aí Pessoal tá aqui, ó Vamos ver Beleza Calma aí Que eu acho que eles sabem Que eu sou eu Como é que eles sabem Que eu sou o Murder? Eu não sei Eu não sei Mas tudo bem Olha isso que legal Nossa, muito legal isso, pessoal Mas ninguém pode ver Que eu sou o Murder Nossa, isso aqui é muito legal Olha isso que legal Isso aqui demora demais, né? Mas tudo bem Oi, amigão Não sou o Murder não, amigão Ô, mochão Não sou o Murder não, mochão Ele tá indo embora Ele tá indo embora E aí, moça Tudo bem? Quem que é o Murder? Eu não sei Quem que é o Murder? O pessoal sai correndo, né? E aí, amigão Tudo bem? Oi, tudo bem? Tudo bem com vocês? Tudo bem Deixa eu ver Quem que é o xerife Eu não sei Eu não sei onde tá o pessoal Tem um pessoal que sempre fica aqui, ó Deixa eu ver se eles estão aqui Se tem alguém aqui Ah, não Acho que não tem ninguém por aqui, não, né? Eu acho que não Eu acho que não Tem alguém ali, ó Calma aí, mochão Calma aí, mochinha Nossa, errei Amigão Você me mostrou onde você estava Muito obrigado Muito obrigado Acho que a mocinha vai vir ali Deixa eu ver É, não Não foi pra lá Ué, cadê o pessoal? Tenho que achar o pessoal muito rápido Calma Deixa eu ver Deixa eu ver Eu tenho que achar o pessoal Porque eu não sei onde está ninguém Cadê o pessoal? Cadê o pessoal? Oi Tudo bem? Tudo bem? Calma, errei Não, amigão Espera, amigão Espera eu Me espera Me espera Não Quase acertei esse amigão Quase, amigão Espera, amigão Volta aqui, moço Volta aqui, mochinha Volta aqui, mochinha Volta aqui, mochinha E aí, mochinha Ah, porque eu fui fazer isso daqui Como é que eu vou conseguir pegar esse mochinha Se ele está correndo? Eu vou conseguir, mochinha Você não é o xerife, não, mochinha Mochinha, eu acho que você é o xerife, mochinha Quase, quase Beleza, estou chegando perto dele, eu acho Não Como assim? Não acertei Moço, para de fazer isso Que eu estou, né Não é muito legal ficar fazendo isso, não, mochinha E aí, mochinha Calma aí, mochinha Calma aí, mochinha Eu não vou conseguir Quer ver que vai ter mais pessoas ainda? Falei Eu pensei que era só ele Mas tem mais alguém Vamos ver se eu encontro rápido Eu preciso encontrar muito rápido Deixa eu ver se vai ter alguém aqui Tem alguém aqui Já vi que tem alguém aqui Beleza Vamos rápido Deixa eu ver Eu não vou saber onde está o outro Deixa eu ver onde está a outra pessoa É, não, não sei Não sei Ah, eu posso usar isso aqui, ó Deixa eu ver na onde Eu não estou vendo Ah, não, não vai dar tempo Vai dar tempo, vai dar tempo Vai dar tempo Vamos ver se eu vou conseguir Calma, calma Como é que faz para vir aqui? Eu não sei Não Quase consegui Eu quase consegui, pessoal Vocês viram Quase consegui ganhar Mas tudo bem Tudo bem Pessoal Eu achei bem legal Esse novo item Que eu comprei, ó É um item muito legal Deixa eu mostrar para vocês aqui, ó Cadê? Aqui, ó Foi esse item aqui Que eu comprei Muito obrigado Você ter assistido Até aqui Falou Até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau